Fica bem próximo do Robert Seligman, mas não deu pra ele não, hein, Andréa? O Seligman conseguiu 15.725, que já era uma nota alta. Ainda tem o Xiaokin. É um espetáculo a técnica dos chineses no cavalo com alças. Realmente, se a gente não soubesse de onde ele era, só pela técnica utilizada, a gente já podia dizer que a da China é uma escola de ginástica fantástica. Eles vão passando pelo cavalo com uma facilidade incrível, parece que não fazem força. E o público reconhece isso. É uma boa técnica, é uma boa dinâmica, muitos exercícios de dificuldade. Agora o trabalho nas duas alças, trabalho em uma alça. Exitou um pouquinho pra subir na parada, mas crava a saída. Passa pela prova completa. Não tem erros graves de execução. Lindíssima a prova. Agora vai ficar aí, né, na briga. Ele, o Felipe Wood, o Kim Chao. Que ainda não se apresentou. Ele bateu o Kim Chao é muito difícil, né, Andréa? Nossa. Mas que beleza técnica da ginástica chinesa. Realmente, eles, cavalo com alças.